O que é um cão agressivo? O que vem a ser um cão agressivo? O que faz ser um cão agressivo? O que o torna agressivo? Você quer compreender como funciona isso? Como saber diagnosticar e trabalhar em cima desse problema? Que é um problema mais comum hoje que encontramos no relacionamento entre proprietários e os seus cães? O que faz ser um cão agressivo e o que o torna um cão agressivo? São duas coisas distintas, em ser e se tornar. Através desse curso, o curso de regeneração para cães agressivos, você vai compreender, entender o ambiente, proprietário, doutor e o seu cão. Então, fazer uma pré-análise, um diagnóstico, quais as raízes que faz causionar e fazer com que o cão, os cães, mostrem esses comportamentos agressivos. Portanto, esse curso é um curso de um processo lento, que você vai compreender e entender, através das ferramentas, quais estaremos utilizando. Você poderá ver o conteúdo programático aí do curso, um processo passo a passo, através de videoaulas, você vai entender o que é, e como trabalhar com cães, por exemplo, cães reativos, dentro do ambiente doméstico, como se tornar um verdadeiro líder, e compreender o que é um líder, para um cão que mostra, um cão que é, e um cão que se torna agressivo. Não perca tempo, inscreva-se já no nosso curso, e venha aprender conosco a regenerar cães com comportamento agressivo, direcionando comportamentos, de liderança e de disciplina, para uma melhor relação entre o proprietário e o seu cão.